Essa imagem é de como ficou a garagem da casa na última chuva registrada em Caratinga. O cenário é de muita sujeira e lama. Segundo os moradores do imóvel que fica na rua Sebastiana Maria de Jesus, no bairro Aparecida, o problema é a saída de água deste cano que fica na parte mais alta da rua. A forte correnteza provocada em tempos de chuva invade a frente da casa que está na área mais baixa da via. Chuvia, descia, mas não descia para a garagem. Ia só para o par de cá. Agora no dia daquela chuva de gelo, eu estou vendo que estava batendo, que a zoeira achei que era menino que estava jogando pedra na janela. Quando eu abro estava tudo, a chuva estava muito forte. Aí eu resolvi ir lá na garagem, quando eu abro a garagem, a garagem estava toda inundada, a cozinha já estava começando a inundar. Se não fosse aquilo ali, não estava não. Eu fiquei um mês quase tossindo, ficando a água, né? E se continuar a derrubar, não vou ter sossego para dormir não. Olha, começa a chover, tem que ficar vigiando, né? Senhor Jaime de Freitas reside no local há mais de 25 anos e afirma que nunca havia presenciado uma situação como essa. Tem 30 anos. É a primeira vez, agora é a primeira vez que acontece isso aqui, depois de 30 anos, né? Depois que fizeram o canamento ali, jogam aquele barro ali que vem lá de cima e atingem a minha garagem aqui. Até a cozinha tomou água, sabe? Essa outra vez, a última vez. Aí eu consegui, eu estava dormindo. Minha esposa me chamou lá no quarto, não sei que hora era, mas não sabe? Que eu chego na sala, assim, na copa, estava a cozinha inundada de água. E da cozinha, da varanda jogou para a cozinha. Da garagem jogou para a varanda. Da varanda jogou para a cozinha, coisa que nunca aconteceu. É a primeira vez que acontece, depois de 30 anos. Preocupados com os danos causados e em busca de uma solução, eles já entraram em contato com a Prefeitura e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Porém, até o momento, nenhuma medida foi tomada para resolver o problema. Eles esperam que os órgãos tomem as medidas necessárias para desviar o cano e garantir que a água tenha um fluxo adequado, evitando futuras inundações. É porque vai chover a qualquer hora, estou preocupado que pode acontecer a mesma coisa. A produção do Super Canal procurou a Copasa para obter esclarecimento sobre o caso. Porém, até o momento, não houve retorno.